Música Representante povo e o Parlamento Nacional, exige governo a total atenção sério onde identifica o fato de ser a neve risco da inundação. Música Representante povo e o Parlamento Nacional, exige governo a total atenção sério onde identifica o fato de ser a neve risco da inundação, onde identifica o governo anterior. Patrocínio, exige governo a total atenção sério onde identifica o fato de ser a neve risco da inundação. A deputada oposição narratou o assunto relacionado a previsão de reforçar a direção nacional meteorologia no geofísica. Cataque se acontece Udang no Animbot e a fulano outubro baouim. Vice-chefe bancada CNRT sublinha. Banheira governo la consegue resolver estragos suce inundação. Neve acontece e a loronhat fulano abril. Impacto se botleutamba população. Banheira acontece tan Udang e a tempo badak. Também o representante povo e o governo acelera o processo roto. Também o Parlamento aprova o orçamento. Seria o caráter urgencia. O Sãn, o Parlamento Nacional, o caráter urgencia, o debate urgencia, mas depois eles vão e a execução não é mais que eles têm. E todos eles não são normalizados, não é? Não é que eles não são normalizados, não é? O Brasil tem a parada de 4 de abril na época. O Brasil tem a parada de 4 de abril. O Brasil tem a parada de 4 de abril. O Brasil tem a parada de 4 de abril. A lei dele deputado do Banco da Fretilina Marito Motamos sugere para o governo que normaliza a segmentação que se ameaça a comunidade. A situação tem que atender a emergência. Tem que ir lá. Se lá é, pode ser que o estado está estraga o Tino Ancôto, Tino Anê, e se dá para o dia, isso tem que ir lá. E o orçamento se botar. Tem que ir lá. E o orçamento se botar. A direção é meteorológica. A linha forma a camoço e o timor, mas o processo de formação tómago acontece no Oceano Pacífico Tropical, depois na influência Macto e o timor-leste. Fátima Pereira, Eliu Gaio, G.E.M.N. Transcrição e Legendas Pedro Negri